Música Quando a gente recebeu a apresentação da Multirio no auditório da CRE, falando do Mega Saudável, que foi pedido para que o Mega Saudável viesse para o Ente de Jovens, para que a gente pudesse trabalhar com esse material também no nosso projeto. O material do projeto do Mega Saudável é muito bom. Os vídeos nós usamos, tanto o invisível que foi apresentado pela Multirio, como os vídeos do Mega Saudável. Quem sou eu? Então foi assim que está sendo um sucesso. E os alunos amaram, eles gostaram do vídeo, da forma como foi feita a série, como foi gravado, que foi feito por alunos e para alunos. Eles se familiarizaram muito com isso. E dentro dessas séries de visionamento dos DVDs, eles curtiram as atividades, fizeram dinâmicas no final. Desde que nós começamos a trabalhar com o Mega Saudável, nós incluímos também reuniões do Mega Saudável. Então a gente tem algumas só do Ente de Jovens e outras específicas do Mega Saudável. Justamente para que a gente possa saber o que cada tutor em cada escola está trabalhando e que essas ideias, de repente, de outras escolas possam ser trazidas para cá. Bom, gente, eu gosto do projeto Mega Saudável. É um projeto que tem dado muito certo na escola. Porque ele tem um material atrativo. A gente já vê o caderno do aluno, já na capa, é colorido, é atrativo. E ele trata de assuntos como transformações que acontecem no corpo, a sexualidade, redes sociais, os medos. É engraçado que no começo, quando você entrega o material, eles têm sempre aquele primeiro baque, né? Aquela cara de, ah, vai ser mais um material que eles vão me cobrar, uma redação, ou então algum trabalho escrito, né? E é engraçado como no caminhar da coisa, a coisa vai se abrindo. Sempre fui muito tímida para falar sobre as mudanças que ocorrem no meu corpo e no corpo não só de mim, mas das minhas amigas. São mudanças, assim, muito rápidas, a gente acaba não entendendo. E quando chegou o Mega Saudável, foi muito bacana. No começo todo mundo bem acanhado, hoje em dia todo mundo começa a falar, chega, bota um assunto novo na mesa, todo mundo conversa, não tem aquela coisa. Ah, não tô com vergonha, não. Ele quer saber, ah, sei lá, por que que tá crescendo o cabelo embaixo do meu braço, entendeu? A gente tá atrasado. Que coisa? Tá bom, e o CC? O CC. E esse que vai debaixo do seu sovaco? O CC! Ah, não, pera! E é muito interessante você ver ali, de fato, que eles trocam experiências e a gente fala o nosso relato, eles riem. As pessoas eram muito tímidas, não gostavam muito de falar sobre sexo, ficavam rindo, ficavam meio constrangidas. E agora a gente não tem medo mais de ser recriminada. Eles ajudam a gente a entender, contam coisas que aconteceram com eles, outros alunos também. Aí vai aquela roda de conversa, é bem legal mesmo. A gente começou a interagir com os professores, eles falam bastante a nossa língua, assim, do nosso jeito, sabe? Algumas gírias. A idade deles já é de desenvolvimento muito rápido, né? E você vê que, assim, quem participa do projeto acaba dando um toque, assim, do pessoal que não participa, entendeu? E acaba sendo mais ligado, porque já discutiu isso em sala, já bateu isso com a gente, chega em casa e discute. É muito legal. A gente tem resultados muito legais, né? Já retorno de famílias, de alunos. Os próprios professores de algumas turmas já estão vendo mudanças nesses alunos a partir dessa conversa que a gente atenda do Megasodire. Legenda Adriana Zanotto